. Olá, meus queridos amigos! Muito boa noite! Muito boa noite, gente! Gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseado aqui no nosso amado evangelho, né? Luz, paz, alegria aí para o seu coração. Gente, você já sabe, para participar da nossa pílula noturna, entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br, manda sua pergunta para mim. E agora, as pílulas também estão sendo postadas no Instagram, tá? No nosso Instagram, lá no ricardomeloprosperidade. Aliás, está linda a montagem, o pessoal está amando os vídeos que estão com as pílulas. Você pode deixar as perguntas lá também, que a equipe me encaminha. Combinado? Agora é mais fácil da gente conversar. E tem uma pergunta aqui da Ellen. Ela pede para chamar ela só de Ellen. Ela fala o seguinte, Ricardo, eu trabalho com atendimento ao público e, infelizmente, tem uma pessoa que todas as vezes que eu vejo, eu me sinto sonolenta, cansada. É como se, de alguma forma, a energia dela estivesse sendo, abre aspas, sugada, retirada. Pela fala da Ellen, a Ellen quer ajudar essa pessoa e quer se proteger também. Isso é uma pessoa bacana, mas é estranha essa sensação. Ela quer saber o que ela pode fazer para se proteger dessa sensação de perda de energia e, ao mesmo tempo, para se proteger e para ajudar essa outra pessoa. Bem, primeiro, obrigado, Ellen, pela pergunta. E eu trouxe ela aqui para a gente porque esse é um ponto muito comum, né? Quantas vezes, na sensibilidade que a gente tem ao trabalhar, não só trabalhar com outras pessoas, mas, às vezes, até com a própria família, sabe? Às vezes, com um amigo, sabe? Você chega perto e sente alguma coisa que você não sabe explicar. Gente, isso tem inúmeras razões, vários motivos. Mas vamos pegar, acho que, o ponto que eu creio que é o principal aqui. É natural que qualquer um de nós seja mais sensível do que os outros e é natural também que qualquer um de nós tenha as suas próprias dificuldades. Então, não necessariamente porque você sente uma energia pesada no outro, é o outro que está pesado. Muitas vezes, somos nós. Não necessariamente porque a gente boceja, né? Ou alguém diz que sente uma energia pesada em nós. Não necessariamente somos nós. Às vezes, é o outro. Mas, muitas vezes, é isso mesmo. Né? Tem um ditado que fala, se você vê um bicho que faz coacoá, tem pena de pato, pé de pato, anda como pato? Então, provavelmente é um pato. Não adianta que não vai ser outra coisa. Então, muitas vezes, não. É a pessoa mesmo que tem uma dificuldade emocionalmente ou espiritualmente. E aí, você, por ter mais sensibilidade, ao ela se aproximar de você, você sente. Bem, mas dito isso, independente da causa, acho que o mais importante é o que fazer, né? Que foi a pergunta que a Ellen fez. Tem várias coisas que você pode fazer. A primeira delas, você pode começar a trabalhar a sua autoblindagem. Como é que isso funciona? Pessoal, você pode, antes de começar a trabalhar, ainda mais com a repartição pública, fazer uma meditação de cinco minutos. Gente, isso é tão poderoso. Uma meditação simples, de cinco minutos, visualizando chakra por chakra. Eu já fiz isso tantas vezes no nosso canal do YouTube, gratuitamente. Todo mundo está aberto lá, vocês podem procurar meditação. O Ricardo Melo tem várias. Então, você vai alinhando chakra por chakra e você vai se visualizando uma bolha de luz. E essa bolha de luz, você se visualiza até o final do dia. E aí, quando você atender qualquer pessoa, você imagina que o seu cliente, né? O seu atendente, a pessoa que está sendo atendida, né? Ela também está sendo envolvida pela mesma bolha de luz. Porque isso impede, muitas vezes, que a energia do outro venha até você. Porque, conscientemente, voluntariamente, você criou sua proteção. É impressionante, mas isso funciona demais. Porque, muitas vezes, a pessoa fala, Ricardo, mas eu rezo. O que é rezar para vocês? As pessoas não entendem, acham que é só rezar, mas eu rezo. Tá, mas às vezes, só reza da boca para fora. Não sei. Às vezes, você reza do tipo, Ai, Senhor, me protege disso e aquilo. Mas o que é que você vibra? Você vibra egoísmo. Você não está pensando no outro. É diferente quando você foca na sua luz interna, querendo compartilhar essa luz com o outro. Percebe? A energia que é vibrada é compaixão. Isso é lei da atração. Isso é lei da atração. Então, vocês têm que entender o seguinte. A gente não atrai o que a gente fala. A gente atrai o que a gente vibra. A linguagem do universo é vibracional. Olha a vida. Explicamos isso semana passada. É vibracional. Então, não adianta vir com essa conversa toda. Não, mas eu estou vibrando certo. Se tivesse, a vida era outra. Para todos nós. Para mim, para você, para todo mundo. Pode ter certeza que tem alguma vírgula nesse texto que precisa ser alinhada. Crenças, autoimagem, sua relação com seus pensamentos, hábitos, ações, medos. Com certeza tem alguma coisa que sempre precisa ser alinhada. Porque quando a gente começa a vibrar na frequência correta do que a gente deseja, naturalmente a gente fica blindado contra essas energias de sucção, com essas energias de baixa vibração e assim por diante. Então, é um exercício para todos nós. De autoconhecimento, de fé, que a prece é maravilhosa, mas é uma prece sentida, não só falada. E a meditação é um exercício incrível. Isso assim, de maneira rápida, né? Uma resposta de álcool é muito profunda. Por isso, convido vocês com muita alegria. E, Wellen, você e todo mundo, amanhã de manhã, gente, 6h40, levanta cedo. Você tem que levantar, não tem? Provavelmente você tem Instagram. Liga ele, ou você tem YouTube. Melhor ainda no YouTube. Liga ele, 6h35. 6h40 eu entro. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar durante, pelo menos, uns 10 dias, uma sequência enorme de temas ligados à prosperidade, à lei da atração. Vamos meditar juntos, vamos blindar você para o seu dia, para você começar muito bem o seu dia. Vai ser lindo te preparando para a nossa Semana da Vida Quântica. Lembre-se, já se inscreveu para a semana? Começa dia 11 agora, de março, hein? Onde nós vamos falar de cura e autocura. Gente, esse é um tema que você não pode ficar de fora. Todos nós precisamos nos alinhar quanticamente, né? Entender essas vibrações na cocriação da vida que a gente quer. O link da inscrição está no banner da pílula. Entra lá, porque lá no WhatsApp a gente vai te mandar uma série de presentes. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, além dos links, para você acessar tudo o que eu estou falando aqui. Combinado? Então é isso. Vamos lá. Espero vocês amanhã, às 6h40. Obrigado a você que compartilha a pílula. E vamos construir, né, gente? Com compaixão, com amor, de dentro para fora, uma humanidade melhor para todos nós. Até breve. Até muito, muito breve. Até breve.